Música Vários objetos, testemunhos materiais da vida dele E a ideia não é idolatrá-lo Claro, claro E isso é a primeira coisa que a gente quer mostrar O que ele pensa sobre olhar para as coisas dele e pensar nele Música Ele é dividido em salas Essa primeira sala só, ela tem uma linha do tempo Do nascimento do Caibar até a chegada dele em Matão E as outras salas cada uma representam um aspecto, uma área da vida dele Mas como ele foi muito dinâmico e fazia tudo ao mesmo tempo É o salvo conduto dele, então tem as informações de como ele era A cor dos olhos, o tamanho, né? Ele precisou de um salvo conduto, né? Música Música O Espiritismo veio nos ensinar os meios para adquirirmos a felicidade Expusemo-lo em suas linhas gerais Numa síntese imortalista Cabe aos ouvintes melhor estudar os seus postulados E, se possível, melhor do que nós Cultivarem essa árvore bendita Que os nossos maiores chamam de vida Para terem a vida eterna Música E ele foi em 1918, né? E aí tem coisas que estão no caminho da luz Que o Emmanuel fala que já está no livrinho dele Música Sejam quais forem nossas crenças Seja qual for nossa posição social Sentimos a necessidade de nos conhecer intimamente E de saber as leis que regem nossa existência Caibar Schuttel em O Espírito do Cristianismo Pai de infinita bondade Divino Mestre Jesus Amigos espirituais Pioneiros do Espiritismo Na pátria do Evangelho Nesse momento em que Visitamos esse lar simples De onde jorraram e jorram Tantas luzes Na pátria do Cruzeiro Nós te agradecemos Todas as oportunidades Que agora repousam em nossas mãos Todos os recursos Que a providência divina Multiplicou Em nosso caminho E voltamos, Pai Os nossos olhos Para esses pioneiros Que com tão pouco Transformaram Bençãos de esclarecimento E de consolo Para tantos corações Que eles possam nos assistir Nos orientar Nos inspirar Fortalecer o nosso ânimo Apontar caminhos E nos transmitir um pouco Da ousadia Da coragem Da esperança Afim de que a charrua Não adormeça em nossas mãos Querido Caibar Obrigado Obrigado pela oportunidade Nós sempre pedimos O Teu apoio O Teu auxílio Que agora nos inspire Nas tarefas que nos cabem Afim de que possamos honrar As dádivas que recebemos Das Tuas mãos E das mãos Desses pioneiros Do Espiritismo Levando adiante A divulgação Da doutrina Primeiro Nas nossas vidas Mas também Utilizando Todos os recursos Da moderna tecnologia Como fizestes No início Do século passado Roga Jesus Por nós Nos dê amparo espiritual E protege Todos os que guardam A Tua memória Porque a Tua memória É a inspiração Para todos nós Muito obrigado Que assim seja, Senhor A Tua memória Sabe o que é Tua memória É o que é Boa A Tua memória Para todas as próximas A Tua memória Para todas as próximas O que é A Tua memória